Então, né galera, vídeo passado 95,3% Nossa, que específico A maioria dos comentários do vídeo passado foi Daniel, reage ao rap do Cromático Diamante Que você vai ter uma grande surpresa ao reagir Nossa, que surpresa, eu não posso esperar para eu descobrir qual é a surpresa que vai ter lá Até parece que ninguém me falou o que é nos comentários, né? Esse cara é mais engraçado Mas, zueiras à parte, então vamos lá Hoje nós vamos reagir a dois raps Ao rap do canal do Papiros da Batata, que é o rap do Cromático e do Diamante E também ao rap do Iron Master, o rap do ANX Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo Lembrando que todos os links para você ver o vídeo original, se você não viu E obviamente vocês viram, porque vocês comentaram no vídeo passado Mas mesmo assim, se você quiser ver de novo, aí eu vou deixar o link na descrição E vamos lá, começando pelo rap do Alien X Play A letra, como sempre, do Papiros da Batata Esse cara é um escritor muito bom e fã dublador também, para quem não sabe Aí, beatmix e marcha e ironmarcha Edição Iuma Cara Tá vendo aí, né, legionário? Fora do universo Eu gostei, galera, gostei Quem sabe se vai estial? Não tem como eu não gostar, né, galera Mano, que rap massa Olha esse beat A voz da razão Quero ver os meus amigos Me tirem daqui, não preciso de vocês Podem ser fortes, mas eu tenho outros nove A serenidade do Benelha Falta Esse é o poder Esse é o poder Ah, agora foi Bem mais dois Ah, é que tá emenda na letra, né Ah, que nem o rap do Friage Ah, é que tá emenda na letra, né Ah, que nem o rap do Friage Esse é o poder que beira a onipotência Bem mais dois É igual a Ah, é que tá emenda na letra É igual do Friage, a gente tá expandindo a letra, né Ah, agora eu preciso de vocês, né, né Que agora eu não precisava Preciso achar as peças Antes de Agregor Preciso ver meu lado Eles não vêm bem ou mal Que vem o primeiro personagem Viajante temporal A consciência Você é mais forte que está no mim Esse é o poder O poder que beira a onipotência Um exemplo Ah, a gente E o mar do dois E as galáxias passando Esse é o poder que beira a onipotência Um exemplo Mano, eu adorei esse rap Sempre a mesma conversa Mais bélico Será o fim Pra bem mais do que a terra Vamos juntar A resposta é sim Não é do herói Nossa, o poder de beira a onipotência O universo Tu é doido Não tem mais Acabou não Mano, os raps Os raps Estão cada vez mais se expandindo Tu é doido Quero ver todos os ares Até o A4 Que não teve Gostei mais dessa ideia De fazer o rap dos ares em solo A gente tem uma referência ao episódio lá X igual a bem mais 2 Fora do universo Tá vendo? Tá vendo aí, galera? Teoria lá do Lennon já tá errada Sobre os sapiens celestiais Transformação Eu sempre acho que vai ser essa transformação do A em X Que vem em breve Rap do universo Ah, não apareceu não Mas vamos lá, né, galera? Muito massa esse rap Só expandiu Como eu falei, né? Só pegou a letra lá do rap Do Força Alienista Na parte do A em X E colocou umas coisas a mais Explorando aí O A em X em si Muito massa Mas vamos lá, né, galera? Bora ver Aqui o rap do diamante Do cromato Que eu quero ver minha menção aí Vamos lá Segundo rap Rap do cromático E do diamante Por Petrópia Play Papelos da Patrícia Que massa Eles fizeram Todo O silício do diamante Né? Esse conceito do diamante Olha aí Sobre o engenheiro O cromático primeiro O cromático O cromático Sujilito aí O cromático morrendo, bichinho Tem que fazer o cromático A menos rap Ficou bem aditado Assim, com esse par Dos cristais Ele ficou massa Muito diamante E tem que fazer o cromático Não deixe ele cair Mais sangue O mundo quer se ver Alguém Contra as forças Do mal Vamos cair Por nossas emoções Que devemos partir As suas mãos ações Porque nós acendemos Para a glória Mas o que é É o cromático É o cromático É o cromático É muito fraco Não é não E esse diamante É o melhor diamante É o de Dioá E é muito cromatizado É o de E aí, que massa, que massa, pois é, não está danito não, haha Fiquei empolgado agora, tô doido? Que massa de balamento pela minha som aí, ai cara, haha Tava só esperando aqui, por isso que eu tava bem calado, só escutando, só escutando Aí chegou o meu padre, haha, que massa, ficou muito bom, ficou muito bom Tô terminando de escutar, né galera? Repisão insano, insano, viu? O bicho tá bem ligeirão, tá bem ligeirão, tá bem papapá, fazendo assim, as coisas na tela, mas tá massa É massa, é assim Como é que tá aí galera, se vocês gostaram mais da parte do chromato, a parte do diamante Eu gostei mais do diamante só por mim mesmo, vocês tão brincando, as duas tão massa Só gostei mais da parte do diamante, é sério Assim, mas a parte do chromato foi boa também, foi muito massa O mini rap E nenhum vai fazer referência ao rap do... em breve ao universo, não vai não né? Vai fazer né galera, esses foram os raps aí Espero que vocês tenham gostado, comentário se vocês gostaram mais do do alien x ou do chromato do diamante Na minha opinião, sendo sincero né Eu gostei dos dois, muito dos dois Mas eu gostei mais do alien x Agora, em quesito parta ali A parte minha perguntou pro Daniel Por isso que a galera tava me enchendo no saco pra ver né galera Então, é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal Ative o sininho, falou e tchau Tchau